Olá meus amores, tudo bom com vocês? Eu sou a Polly Belém e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre bolos caseiros. Vamos falar um pouquinho de bolo caseiro para você que quer fazer essa delícia em casa para vender, quer trabalhar em casa com bolos caseiros. Eu vou te dar algumas informações que podem te ajudar nesse processo. Então, se você caiu de paraquedas nesse canal, não conheceu o nosso canal, aproveita para se inscrever que aqui tem sempre bastante dica para quem quer trabalhar em casa com doces, com bolos, salgados. Bom, quem não gosta de comer um bolo caseiro bem gostoso, bem feito, bem saboroso, não é mesmo? O bolo caseiro é um bolo que lembra a infância, que lembra o aconchego de comer um lanche em família, que tem boas lembranças. Mas é muito comum, hoje em dia, as pessoas terem pouco tempo para se dedicar a fazer um bolo caseiro dentro da sua casa para o seu filho, para o seu marido, enfim, o dia a dia corrido, trabalho, muitas coisas para fazer. O que resta é comprar um bolo caseiro bem gostoso, para recordar esses momentos. E se você gosta de cozinhar, quer aprender ou já aprendeu a fazer um bolo caseiro gostoso, pode aproveitar essa demanda e ganhar um bom dinheiro vendendo bolos caseiros na sua casa. O bolo caseiro é um produto de baixo custo e, no geral, bem fácil de fazer, mas a grande dúvida é se vender bolo caseiro ainda dá lucro. Portanto, a gente vai falar disso nesse vídeo. E sim, é possível começar em casa a trabalhar nesse mercado super promissor e ter lucros bem atraentes. Também é vantajoso investir nesse negócio porque os ganhos são rápidos e o lucro pode ser de duas a três vezes o custo da produção, levando-se em conta o sabor dos bolos. Se você está pensando em começar a fazer bolos caseiros para vender, você precisa se planejar primeiro. E eu vou te contar um segredo. Fazer um planejamento não é nenhum bicho de sete cabeças. Na verdade, é muito simples. Basta você pegar um papel e caneta e anotar se você precisa comprar algum utensílio, quais sabores você vai ter no seu cardápio, onde você vai vender. Isso vai fazer com que você não comece no escuro e, sim, já saiba exatamente tudo o que precisa antes mesmo de começar. Então, vamos de ideias de onde começar a vender seus bolos caseiros? Vender de porta em porta. Basicamente, é você escolher um local, uma rua, um bairro e sair oferecendo seu bolo nas casas. E não se engane, muitas pessoas trabalham assim, por isso não precisa ter vergonha. Lembre-se que o máximo que você vai ouvir é um não, mas também vai ouvir muitos sim. Você também pode vender para revendedores. Faça uma lista de possíveis empreendimentos que podem fechar negócios com você. Padarias, salões de belezas, lojas de bairro, lojas que você tem acesso como amigos que trabalham nessa loja, ou amigos que são donos de loja, posto de gasolina. Faz uma lista de pessoas que você conhece, que você pode fechar parcerias. Vá até eles, apresente o seu produto e venda bem o seu peixe. Se você conseguir fechar negócio com dois ou três, já começará a ter um bom lucro no final do mês. Vender bolos no carro. Se você tem um carro, coloque vários bolos nele e saia para vender. Pare seu carro em locais estratégicos, como em porta de hospitais, igrejas, escola, locais que tem bastante pessoas. E é sempre bom você checar antes se já não tem alguém que venda nesses lugares e também pegar uma autorização na prefeitura. E, por último, venda nas redes sociais. Use seu perfil nas redes sociais para divulgar seus bolos e pegar pedidos. Use grupos de bairro do Facebook e WhatsApp para oferecer para as pessoas do seu bairro. Assim, você vai começar a receber seus primeiros pedidos e sair de casa apenas para entregar os seus bolos já vendidos. É a melhor estratégia para quem quer começar a vender bolos. É usar as redes sociais. Mesmo que você use alguma das outras estratégias que eu falei, mesmo que você venda no carro, ou venda de porta em porta, ou venda para revendedores, não deixe de criar um perfil na rede social para divulgar os seus produtos. Legenda por Sônia Ruberti 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 E você ainda está com vontade de aprender mais sobre bolos caseiros? Então eu vou logo te falando que você precisa de capacitação. Não adianta entender como vender bolos caseiros se você não investiu em capacitação profissional sobre o negócio. É preciso aprender a fazer o bolo de forma profissional, além de compreender pontos cruciais, como custo de produção, validade, divulgação. É uma coisa que você vai aprendendo aos poucos, conforme você vai tendo a experiência dentro de casa, mas que você pode aprender de forma mais rápida se você procurar um curso, alguém que te ensine de uma forma mais rápida. É por isso que eu acredito que o curso de bolos caseiros vai te ajudar muito. Eu fiz esse curso e eu adorei e eu aprendi bastante com esse curso. Com ele você também pode aprender. Você fará um pequeno investimento e poderá estudar de onde você quiser, a hora que você quiser, porque é um curso online. E olha só quanta coisa boa você vai aprender nesse curso. São vídeo-aulas ensinando passo a passo receita dos bolos mais vendidos, mais de 30 receitas de bolos caseiros, tem uma planilha de cálculo para preço do bolo, vai te ensinar a vender no Facebook e no WhatsApp, tem estratégias para você começar a vender bolo logo no primeiro dia e muito mais. Então se você quer aprender mais e você quer conhecer o curso de mini bolos da chefe Ana Silvia Valadão, é só dar uma olhada aqui no primeiro link da descrição desse vídeo, que vai ter todas as informações que você precisa lá. E aqui no canal também tem diversos outros vídeos com dicas, com receitas. Tem um vídeo de bolo inglês muito bom aqui no canal, que você também pode usar para vender muito. Então não deixe de conferir essas dicas que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo.